O Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Henrique Salvador. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.just.br. Você pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sou o professor Sérgio Henrique Salvador, especialista em Direito Previdenciário e em Processo Civil. Também advogado, escritor, palestrante, professor universitário e ainda de cursos de pós-graduação. Hoje, nós estamos aqui com mais uma aula dentro do tema Atualidades do Direito Previdenciário. Direito Previdenciário que tem sido, nos últimos anos, a área jurídica que mais cresce dentro da sociedade jurídica brasileira. O Direito Previdenciário que, segundo o MEC, é a pós-graduação mais procurada. É a área de maior evolução e importância de debates científicos. Na aula de hoje, nós trataremos um assunto importantíssimo, chamado Limbo Jurídico Previdenciário. Limbo Jurídico Previdenciário. Um conteúdo altamente discutido na prática dos relacionamentos. Um conteúdo que aproxima, sobremaneira, o direito do trabalho e o direito previdenciário. Um assunto de muito trato diário, que acontece demais nos relacionamentos. A legislação, ela trata dessa questão, não. A legislação não trata objetivamente, mas ela mostra o caminho. O que seria o Limbo Jurídico ou Limbo Jurídico Previdenciário? Em linhas gerais, nós temos uma divergência de apontamentos médicos. O NSS, ele dá alta ao trabalhador. Ele diz, trabalhador, volte ao seu local de trabalho. E aí, esse trabalhador chega na empresa, passa pelo médico do trabalho da empresa. E o médico do trabalho da empresa tem outro apontamento, dizendo, não, você ainda não está em condições de trabalhar. Retorna e vai lá discutir a sua citação com a Previdência. Aqui, o Limbo Jurídico. Ele fica numa situação de limbo, sem tratamento, jogado no universo jurídico, sem proteção. De maneira que é uma temática que entrelaça o direito do trabalho e o direito previdenciário. Que, para muitos, são matérias ligadas diretamente, uma dependente da outra. Mas nós temos, cientificamente, uma grande autonomia didática. Direito do trabalho é uma coisa, direito previdenciário é outra. Mas surgem temáticas que acabam envolvendo um ou outro caso. E aí, eu tenho que orientar e interpretar a luz do direito do trabalho e a luz do direito previdenciário. O Limbo Jurídico, ele, na sua essência, traz essa ideia de lacuna. Traz essa ideia de norma lacunosa ou ausência de um tratamento completo da questão. Por isso, a terminologia limpa. Temos outros limbos na ciência do direito. Mas, para nós, dentro da temática atualidades do direito previdenciário, nós temos aqui essa aula sobre o Limbo Jurídico previdenciário. que, em suma, é essa divergência de entendimentos. O trabalhador, ele tem um pronunciamento por parte do INSS, que o libera para o seu local de trabalho. De outro modo, eu tenho um pronunciamento técnico, científico, do médico do trabalho da empresa, que veda o seu retorno. E aí? Qual o pronunciamento que prevalece? Qual aquele que prepondera? Qual que é o mais importante, mais eficaz? A saída tem sido pela interpretação das normas. Tanto normas previdenciárias, como normas seletistas, como também diversos princípios, valores, dentro dessa temática toda. O limbo jurídico, hoje, é interpretado pela justiça como aquele caminho de desproteção do trabalhador. Olha, o exercício do trabalho insere o indivíduo no contexto social. Nas lições mais basilares, é um fator de inserção social. A empresa, o tomador de serviço, o empregador, não pode somente visar o lucro, mas também ter a sua participação na sociedade. É o princípio da responsabilidade social da empresa. E nós temos ainda na Constituição o princípio da solidariedade. Seja empresa, seja empregado, seja intermediário, nós temos um contexto de solidariedade. Todos nós, dentro de uma sociedade, somos solidários, seja no ônus, seja quanto bônus. No direito do trabalho, nós temos algumas regras de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho que traz, na sua essência, direitos e deveres. O contrato de trabalho, ele é diferente dos demais, porque ele traz no seu conteúdo um objeto diferente. O exercício do trabalho. Mas, em outras conotações, ele também é feito por partes. Ele tem um objeto e ele tem uma forma. Posso ter ele de maneira tácita, verbal, ou maneira expressa, de maneira indeterminada, determinada. Enfim, são essas as nuances do contrato do trabalho, estudado no direito do trabalho. Em Minas Gerais, nós temos a suspensão do contrato e a interrupção. Um dos exemplos mais básicos de suspensão do contrato de trabalho é aquele período inicial, em que o trabalhador adoentado fica sob a responsabilidade da empresa. Ali, ele tem uma interrupção do seu contrato de trabalho. Ele está sob a responsabilidade do seu patrão. A partir do momento que ele é encaminhado para a Previdência Social, o seu contrato de trabalho ou a prestação dos seus serviços, é ela que torna-se suspensa. A legislação, assim, nos ajuda. A legislação, assim, demonstra objetivamente esse tratamento. Tanto a CLT, quanto a legislação previdenciária, coloca para nós a ideia de suspensão e de interrupção. E o que interessa para nós, dentro dessa temática, é a suspensão. O contrato de trabalho, ele não está extinto, mas a prestação de trabalho está suspensa. Então, esse trabalhador adoentado, ele vai ser encaminhado pela empresa ao INSS e lá ele vai receber o auxílio-doença. Auxílio-doença, que é um benefício destinado àquele trabalhador, àquele segurado, com uma incapacidade para o trabalho total, porém temporária, reversível, transitória. E quem define essa incapacidade quanto ao início, quanto ao fim, e a sua afirmação, a sua existência? É o perito do INSS. É a perícia da Previdência Social. Dentro do protocolo desse benefício, na área administrativa, nós temos etapas. Temos a etapa do agendamento, temos a etapa do protocolo, do atendimento, temos a etapa da conferência, da documentação, temos também a etapa da perícia, temos a etapa do desfecho do processo e da comunicação do resultado. Ora, então nós temos atos administrativos realizados dentro do auxílio-doença. Aqui já temos um contexto geral a respeito do que vai definir a solução desse limpo. Mas a legislação federal, sobretudo a Lei 8.213, de 91, no seu artigo 59. O artigo 59 da Lei 8.213, barra 91, que é a legislação que trata do pacote previdenciário, trata do auxílio-doença, trata do acidente do trabalho e de tantos outros aspectos relacionados ao exercício do trabalho. como também a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que todos nós conhecemos, desde a era Vargas, enfim, como aquele diploma legal das conquistas do trabalhador. No artigo 475 e no artigo 476, nós temos esse contexto dentro da CLT, 475 e 476 da CLT, nós temos essa ideia da suspensão do contrato de trabalho e temos também uma interpretação do seu fim, quando ele ocorre. de maneira que a CLT, ela traz para nós essa ideia, ela traz esse contexto inicial, ela aponta a solução para esse problema do limbo jurídico. O trabalhador, então, no curso do auxílio-doença, ele é encaminhado para a empresa. existe um apontamento do INSS pela sua alta. Ele recebe essa documentação, retorna em seguida, no mesmo dia, ou no mais tardar, no dia seguinte, ao seu patrão e lá apresenta esse comunicado, trazendo consigo a alta do INSS. Agora é preciso retornar ao trabalho. E aí, automaticamente, a empresa também, cumprindo normas de segurança e medicina do trabalho, ela vai fazer uma análise se ele está apto ou não a retornar ao seu posto de trabalho. E é aqui que nós temos esse conflito. É aqui, necessariamente, nesse ponto que temos a divergência de apontamentos. Para o INSS, ele está apto ao trabalho. Mas, às vezes, para o empregador, para o médico do trabalho da empresa, ele não está apto. E como resolver essa situação? Eu tenho, no curso do benefício previdenciário, no auxílio doença que é pago pela previdência, nós temos a responsabilidade, então, do governo em dar o benefício. E o contrato de trabalho, ele existe. Mas, mas, a prestação de trabalho está suspensa. Ele não pode trabalhar no curso do auxílio doença. Até porque, se ele voltar a trabalhar no curso do auxílio doença, é motivo para o cancelamento do benefício. Como também assim, ou é, com relação à aposentadoria por invalidez, em que o trabalhador aposentado por invalidez não pode exercer qualquer outra atividade remunerada. sobretudo, aquela em que ele se aposentou por invalidez. A legislação proíbe e traz a consequência do encerramento do benefício. é que o contrato de trabalho está suspenso. E aí, essa causa de suspensão, ela se encerra. Ela se encerra com a alta do NSS. A partir de agora, o contrato de trabalho, ele tem que produzir os seus efeitos. O que vale dizer que o patrão, o empregador, tem que ter uma postura. Tem que analisar cuidadosamente a situação e não devolver esse trabalhador para a previdência que já se pronunciou a respeito, que já deu o seu parecer, que já deu o seu aval, ainda que muitas vezes injusta, mas ela se pronunciou. Aqui, então, temos essa situação conflituosa. como resolver essa divergência? Como resolver esse tratamento em que o trabalhador, ele fica num autêntico limbo? Ora, sem proteção da empresa, ora, sem proteção por parte da previdência. O NSS, a autarquia, ela indefere ou ela cessa o auxílio-doença? Ele pode questionar? Sim, sem dúvida. Eu tenho uma ampla defesa administrativa, eu tenho um contraditório administrativo. Esse trabalhador, ele pode pedir um novo benefício, ele pode apresentar um recurso, ele pode pedir uma junta médica, ele pode recorrer a outras instâncias administrativas. Mas sabemos que isso não é rápido. Sabemos que isso demora meses e meses. e aí ele não foi autorizado a retornar ao seu trabalho e também não está recebendo um benefício do NSS. Logo, ele está totalmente desprotegido. Pois bem, dentro de um contrato de trabalho, nós temos direitos e deveres de ambos os lados. Assim como um contrato qualquer à luz do direito civil, um contrato de compra de um imóvel, de um veículo, um contrato de uma previdência privada, eu não posso apenas exigir como contratante, eu também tenho que demonstrar que estou cumprindo com as minhas obrigações. Não existe uma ação de despejo sem uma motivação jurídica. Eu tenho que ter algumas falhas do inquilino, a não ser aquela situação de despejo por ordem vazia ou denúncia vazia pelo contrato já ter expirado. Mas, dentro de um contrato, eu tenho que observar as regras dos dois lados. Tenho que observar essa situação. E no contrato de trabalho, nós temos que observar também essas responsabilidades da própria empresa. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. gostaria de saber o que se entende por limbo jurídico. Pois bem, limbo jurídico é essa situação lacunosa. O trabalhador, ele fica nesse limbo que é jurídico por conta do relacionamento jurídico em que ele está sujeito. E é previdenciário porque isso vem de uma decisão da Previdência. aqui o limbo jurídico. Limbo jurídico que não está definido explicitamente na legislação, mas é estudado pela doutrina e é também compreendido pela jurisprudência. A jurisprudência que vem da experiência da prática. A prática, a prax jurídica, ou seja, os casos do dia a dia, fomentam o judiciário e o debate repetido no judiciário produz a jurisprudência. E a jurisprudência para nós acadêmicos e estudiosos do direito é uma fonte do direito, uma fonte informadora, uma fonte que vai conduzir o intérprete a resolver o problema. E especificamente no limbo jurídico, a jurisprudência ela traz essa solução. ela traz julgados em que demonstra para todos nós, para toda a comunidade, como resolver esse limbo. Logo, o limbo jurídico é definido à luz da doutrina e à luz também da jurisprudência. Mas eu não tenho um tratamento objetivo taxativo da legislação a respeito. O NSS então cancela o auxílio-doença e diz pode trabalhador voltar à sua empresa. E lá ele se encontra com uma grande barreira. O médico do trabalho da empresa não autoriza. Ora, qual seria a saída? Qual seria a solução? A legislação ela resolveu objetivamente um caso que é o caso da estabilidade do acidente do trabalho. O artigo 118 da lei 8.213 barra 91 118 da lei 8.213 barra 91 a lei de benefícios. Ela traz esse tratamento objetivo para os casos de acidente do trabalho. Ou seja, se esse trabalhador foi vítima de um acidente do trabalho dentro do seu ambiente do trabalho ou naquelas situações em que ele está indo para o trabalho ou retornando para a sua residência o acidente de trajeto enfim e ele fica ali dois, três meses acamado esse benefício será o auxílio doença acidentário fruto do acidente do trabalho e aqui a situação é diferenciada porque a lei vai dizer que no caso de recebimento ou gozo do auxílio doença acidentário após a alta do INSS ele tem uma estabilidade de 12 meses ou seja quer queira quer não quando ele retorna a sua empresa o seu patrão o seu empregador tem que definir a sua situação coloca ele numa nova função remaneja ele ou faz a indenização desse período de estabilidade e faz aí a despedida dele do contrato de trabalho indenizando em que pese existirem entendimentos de que ele não pode receber essa indenização de maneira breve mas para nós a legislação resolveu esse problema quanto ao acidente do trabalho mas ela não resolve objetivamente claramente o problema do auxílio doença quando ele não é fruto do acidente do trabalho quando ele tem aquele problema de doença que é dele mesmo nasceu com ele está se agravando ele tem problemas fora do ambiente do trabalho que não tem uma conexão com as suas atribuições em determinada função em determinado local ali ele então recebe um auxílio doença previdenciário auxílio doença comum que está lá previsto no artigo 60 e seguintes da lei 8.213 barra 91 a chamada lei de benefícios aqui então nós temos essa lacuna ele recebeu o auxílio doença volta ao trabalho e o trabalho não lhe é oferecido a verdade o empregador ele está ali sim preocupado com a saúde da sua empresa do ambiente de trabalho dos seus colegas e também do seu trabalhador porque o seu médico de confiança vai fazer uma perícia mas essa perícia trabalhista administrativa dentro da empresa ela confronta com a perícia do INSS e na maioria das vezes para sintonizar com o tema dessa aula limbo jurídico previdenciário qual tem sido a postura da empresa ela devolve esse trabalhador ao INSS ela diz para ele você não está apto para retornar e vai brigar com a previdência vai lá recorrer vai lá pedir um novo benefício vai lá agendar vai pedir uma junta médica mas o INSS já se pronunciou a respeito logo ele fica aqui sem proteção sem receber salário da empresa porque a empresa não autorizou o seu retorno e também ele não recebe nada da INSS não está recebendo porque o INSS já se pronunciou a respeito mas esse ato do INSS é um ato administrativo enquanto ato administrativo nós temos uma presunção de legalidade de veracidade ele existe ele tem que ser respeitado cumprido o direito administrativo traz isso para nós traz essa conotação do que é um processo administrativo do que são fases administrativas e atos administrativos o perito do INSS pode estar errado sim pode estar totalmente equivocado sim mas oficialmente ele já se pronunciou e o pronunciamento dele por ser de um servidor administrativo voltado à administração pública e quando olhamos para a constituição federal artigo 37 da constituição federal nós temos alguns princípios conhecidos moralidade impessoalidade legalidade e aqui então nós temos um ato administrativo com uma presunção de legalidade porque ele foi exercido à luz do direito administrativo e dentro da administração pública do processamento de um processo administrativo então quer queira quer não esse seu pronunciamento à luz da boa técnica jurídica tem que ser aceito ele pode ser questionado sim até na justiça por esse trabalhador o trabalhador ele pode se ver numa situação em que realmente ele não estava em condição de voltar ao trabalho mas não foi esse o entendimento do INSS lá na perícia do auxílio-doença ele pode migrar e entrar na justiça sim ele pode recorrer pedir junta médica sim essa é uma questão previdenciária de tutela previdenciária de jurisdição previdenciária de reflexos ou consequências à luz do direito previdenciário mas e essa situação trabalhista como fica ela precisa ser definida é o melhor caminho é o melhor entendimento a empresa devolver esse trabalhador ao INSS se o INSS já se pronunciou a respeito temos que não temos que não é a melhor das técnicas jurídicas temos que não é a melhor orientação jurídica que o empregador pode ter para definir essa situação lembrando que assim como direitos trabalhistas são direitos de verbo alimentar necessários fundamentais temos essa natureza de necessidade de dignidade da pessoa humana também temos com a tutela previdenciária também temos com pacote previdenciário ora ele não pode de uma hora para outra voltar ao mercado voltar ao mercado de trabalho doente sim pode ser uma falha da previdência mas também é uma falha a empresa não aceitá-lo não reconduzi-lo não readmiti-lo quando o NSS já diz que sim é esse apontamento que nós encontramos a temática dessa aula o limbo jurídico previdenciário com muitos reflexos e contornos no dia a dia são situações tratadas no dia a dia de muita vivência quantos trabalhadores temos que estão nesse limbo estão aí sem receber salários e estão também sem receber o benefício estão aí brigando com a previdência mas quando falamos inicialmente o motivo da suspensão cessou e agora seu contrato de trabalho vai continuar suspenso se o NSS já disse que o auxílio doença foi até tal data se o NSS cessou o benefício se ele comunicou que receberia até tal data o contrato de trabalho então tem que voltar a produzir os seus efeitos tem que normalmente produzir os seus efeitos jurídicos de modo que não é a melhor situação de retornar o trabalhador a essa conflituosa zona cinzenta do limbo jurídico previdenciário logo a questão deve sim ser resolvida a questão deve sim ser tutelada ainda que existam lacunas na legislação nós sabemos que a lei não é a única fonte do direito nós podemos aqui nos valer de princípios de valores de outras regras dos costumes do ensinamento doutrinário ou jurisprudencial a respeito e a própria CLT no seu artigo 471 também no artigo 475 e no artigo 476 ela vai informar que o trabalhador quando eu tenho essa suspensão encerrada ele tem que voltar ao seu posto de trabalho e aguardar as ordens do patrão ora contrato de trabalho eu tenho direitos e deveres o trabalhador nessa situação de limbo ele está fazendo o papel dele o NSS o liberou ele volta para o trabalho e ali ele não pode encontrar essa barreira ele não pode ter esse obstáculo se oficialmente o NSS já se pronunciou a respeito assim essa desproteção ela é resolvida pela justiça e aqui o poder judiciário dentro dessas suas funções primordiais que é resolver esse conflito tentar trazer a paz social dentro de uma conotação mais filosófica histórica e sociológica de ser para que serve o poder judiciário para que serve a jurisdição a tutela judicial se não para servir o cidadão de bem numa situação em que ele tem um conflito de interesses uma pretensão resistida ele é a parte mais vulnerável do trabalho logo como que lá no seu retorno ao trabalho ele vai fazer de frente com o seu patrão com o médico de trabalho da empresa afinal ele é leigo e ele fica à mercê desses apontamentos médicos o perito do NSS que também é médico profissional da medicina entendeu que aquela doença que incapacitou foi até tal época e o médico do trabalho da empresa entendeu que não que ele ainda está incapacitado e ele como parte mais fraca mais vulnerável ele fica desprotegido mas a legislação já traz para nós a CLT artigos 471 475 e 476 da CLT nós já temos essa ideia a interpretar para resolver esse problema problema que é mais resolvido à luz da jurisprudência esses comandos da CLT vão dizer que com o término da suspensão o trabalho está à disposição do trabalhador o seu posto a sua função o que antes ele exercia assim o seu empregador tem que ter uma atitude à luz da legislação e à luz também de outros princípios basilares não pode jogar o trabalhador à mercê da sua sorte e vai lá brigar com a previdência e essa briga pode ser indefinida vamos imaginar que essa briga contra a previdência seja na justiça 3, 4, 5 anos e esse trabalhador está sem receber os salários da empresa e sem receber o benefício previdenciário então a lógica de proteção da previdência e também do exercício do trabalho passaria de longe mas infelizmente muitas empresas têm assim se pautado e esse trabalhador tem que recorrer à justiça para pedir o seu retorno ao posto de trabalho para que a situação lá seja definida e ele também corre um grande risco porque se ele ficar muito tempo sem voltar ao trabalho sem definir sem informar ele ainda corre o risco de sofrer uma justa causa pelo abandono de emprego percebam que ele fica numa situação sui generis especial ele continua doente mas o NSS liberou o patrão não retorna ou não deixa o seu retorno ao trabalho e ele vai brigar na justiça e passados 30 dias da alta da NSS se ele não informou o patrão se o patrão não acompanha essa briga dele ele está sujeito a uma demissão por justa causa por abandono de emprego a empresa não vai manter dentro dos seus quadros um funcionário que está há 5 anos brigando com a justiça para receber um benefício do NSS mas ela também aqui foi omissa que ela não cumpriu corretamente com as suas obrigações o trabalhador quando liberado ele retorna ao seu posto de trabalho ele deve nesse momento ter uma posição da empresa ele deve nesse momento ter aí uma avaliação do seu patrão corretamente mas vamos agora para a nossa próxima pergunta o limbo jurídico não está explicitamente na lei é um conjunto de interpretações eu não tenho um artigo um inciso uma linha sequer dizendo limbo jurídico limbo jurídico é uma situação de fato com repercussões nos relacionamentos jurídicos na ciência do direito a legislação ela vai tratar objetivamente do acidente do trabalho com relação ao artigo 118 da lei de benefícios a lei 8213 barra 91 é aquela estabilidade de 12 meses ou seja o nss o liberou e sendo esse benefício fruto de um acidente do trabalho durante um ano ele tem que voltar ao seu emprego o seu empregador não pode bater a porta não pode dispensá-lo essa dispensa pode ser motivo inclusive de um processo trabalhista onde lá ele pede uma liminar de reintegração inclusive com pagamentos de salários atrasados assim a justiça tem dado resposta a essa situação mas a legislação não pontua objetivamente o que é um limbo jurídico é uma situação de fato e a legislação ela vem aí a cuidar ela vem talvez dar algumas diretrizes mas não objetivas assim como esse trabalhador corre o risco de ser penalizado com uma potencial justa causa por abandono e temos algumas decisões nesse sentido quando o patrão não autoriza o seu retorno e aí ele vai brigar com a previdência na justiça e essa briga ela pode ser demorada né demasiadamente até porque é uma ação judicial contra o Estado contra a Fazenda Pública mas o patrão também ele corre sério risco primeiro que a luz da CLT ele tem que colocar o trabalho à disposição ele tem que definir a situação segundo quando ele não define e deixa o trabalhador brigar com a previdência ele também corre o risco de pagar salários retroativos de todo esse período então imaginemos que esse trabalhador foi lá ao INSS de novo e aí dentro de dois três meses ele não conseguiu a prorrogação do auxílio doença os médicos não voltaram atrás ora ele então pode ingressar na justiça defendendo a tese de que acabou a suspensão do contrato de trabalho e que a CLT determina que o trabalho tem que estar à disposição dele e que também o contrato é bilateral além de outros princípios diversos enfim e aí a justiça do trabalho pode sim retornar trazer para ele essa conotação de retorno ao trabalho colocá-lo no seu posto de trabalho e ainda obrigar o patrão a indenizar os salários atrasados desde a alta primeira do INSS assim tem encaminhado a jurisprudência assim tem pautado a doutrina pela também responsabilidade patronal que não pode ser um mero auferidor de lucros a empresa está inserida num contexto social tanto a verdade que existe a famosa PLR participação nos lucros e resultados qual que é a ideia central da existência da PLR partilhar os lucros com os colaboradores da empresa dentro de um pacto social de solidariedade jurídica de maneira de que o patrão também corre esse risco corre um sério risco de assim agindo de maneira displicente omissiva deixando o trabalhador brigar com a previdência ser de uma hora para outra condenado a pagar os salários atrasados mas essa postura do patrão ela é endossada pelo direito em si como falado o contrato de trabalho ele é bilateral mas somente essa bilateralidade traz aqui o fundamento do limbo jurídico não nós temos diversos outros princípios valores interpretações uso da jurisprudência costumes regras do dia a dia do bom senso a trazer para nós dentro de uma hermenêutica jurídica e a hermenêutica é a ciência da interpretação que traz para nós estudantes estudiosos operadores enfim aqueles que manuseiam o direito técnicas para interpretar e achar a solução para o problema e nós temos alguns princípios conhecidíssimos dentro do direito previdenciário como também dentro do direito constitucional e ainda dentro do direito previdenciário ora o princípio do indúbio pró-mísero toda a interpretação deve ser feita a favor do trabalhador ele é o hipossuficiente da relação laboral ele é a parte mais fraca desse relacionamento do contrato de trabalho princípio esse também aplicado no direito previdenciário indúbio pró-mísero temos o indúbio pró-réu conhecidíssimo indúbio pró-societar indúbio pró-consumidor mas para nós nessa relação de trabalho e também com repercussão previdenciária é o indúbio pró-mísero acaba por aqui? não nós temos também outras ideias constitucionais a dignidade da pessoa humana será que é digno o patrão ter usado tanto tempo do esforço físico desse trabalhador que ficou doente recebeu o benefício do governo e agora volta para o seu trabalho e aí de repente o patrão faz uma má interpretação da legislação não lhe confere não deixa à disposição o seu trabalho e devolve esse trabalhador à previdência para lá travar batalhas batalhas que podem ser semanas meses e até anos e se for uma batalha judicial a dificuldade de obter uma liminar ou uma antecipação de tutela contra alguns órgãos público o aparato estatal em si enfim então nós temos esses entraves será que aqui eu não tenho um desrespeito à dignidade da pessoa humana a dignidade da pessoa humana que é conhecida como princípio mas para muitos boa parte dos doutrinadores é um autêntico valor está acima dos princípios de qualquer norma objetiva está acima da norma condicional a dignidade da pessoa humana eu tenho só isso eu não tenho só isso temos ainda a função social do contrato de trabalho a função social do próprio trabalho em si a constituição federal ela vai trazer para nós a ideia do primado do trabalho artigos 193 e também 194 da constituição federal primado algo que é valoroso algo aí que é substancial algo aí que é indispensável o trabalho é importante tem que ser tutelado é a razão maior de termos uma justiça especializada por que existe somente a justiça do trabalho porque ali eu tenho um tratamento diferenciado da jurisdição dos juízes dos tribunais para a causa trabalhista e o trabalhador ele é a parte mais fraca mais vulnerável ele é o hipossuficiente logo o contrato dele de trabalho é um contrato social com repercussão em toda a sociedade eu tenho ainda a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos o perito do INSS ele pode sim estar equivocado cientificamente falando mas ele ali como um servidor público celebrou um ato administrativo em que eu tenho uma presunção de boa fé legitimidade e veracidade e até então ele não foi revogado pela própria administração ou ainda pela justiça logo deve ser respeitado logo é um ato oficial logo deve produzir os seus efeitos eu tenho ainda o princípio da boa fé objetiva ora contrato de trabalho contrato de trabalho boa fé objetiva e essa boa fé objetiva nós temos hoje com o novo código civil que trouxe para nós essa ideia esse aspecto essa dimensão de boa fé nos contratos e o contrato de trabalho a prestação de trabalho ela está dentro de um contrato entre partes com objeto e com forma de modo que nós temos diversos argumentos nesse sentido a resolver a questão do limbo e trazer a responsabilidade para o empregador para esse patrão que está sendo desidioso que está sendo omisso que não está ali verdadeiramente aplicando bem a interpretação das normas internas do nosso contexto jurídico ele pode ao invés de colocar esse trabalhador vulnerável de volta a uma briga com a NSS ele pode tentar auxiliá-lo a conseguir esse benefício sendo assistente desse trabalhador em uma demanda judicial esse trabalhador vai brigar com a previdência na justiça então essa mesma empresa pode ser assistente dele na justiça é uma intervenção de terceiros uma modalidade existente dentro do direito processual civil quando marcar a perícia do NSS a perícia administrativa o perito ou o médico de trabalho da empresa pode ir lá acompanhar esse trabalhador no ato da perícia administrativa a legislação assim autoriza a presença do médico assistente o que não pode é esse trabalhador ser relegado a sua sorte volta e briga com a previdência mas o contrato de trabalho dele está aberto não foi juridicamente rescindido definido se a empresa que tem medo ou receio ou não tem um aval pelo seu retorno então ela tem que decidir em romper esse contrato de trabalho pela sua iniciativa ela tem então que pegar esse argumento e colocar como dispensa e motivada sem justa causa o empregado está sem condições de voltar a trabalhar o serviço de medicina do trabalho da empresa assim deu parecer logo essa empresa tem toda a autoridade para romper esse contrato de trabalho despedi-lo sem justa causa mas ele pode ser mandado embora doente acamado com problemas de saúde é aqui que nós temos a questão da ausência da lei quando é acidente do trabalho a empresa não pode tomar essa atitude mas quando não é acidente do trabalho juridicamente ela pode a não ser que essa doença esse problema tenha se agravado dentro da empresa e aí esse trabalhador vai poder buscar essa reparação civil um dano moral na justiça dependendo da situação se tiver uma norma coletiva um acordo coletivo com a empresa que não pode despedir trabalhadores doentes seja acidente do trabalho ou não aí essa empresa não pode tomar essa atitude porque tem uma norma coletiva regulando a questão que a legislação não regulamenta logo o limbo jurídico é um tema totalmente controvertido atual polêmico e suscita para nós grandes discussões e devemos partilhar aqui grandes conceitos a respeito mas ainda dentro desse tema vamos para a nossa próxima pergunta como o limbo jurídico é resolvido na justiça pois bem o limbo jurídico tem sido resolvido pela justiça sobretudo pela jurisprudência que tem atribuído a responsabilidade ao empregador à empresa usando diversos princípios como que nós tratamos aqui dentre outros existe ainda o princípio da não discriminação ora esse trabalhador quando tem a alta do INSS ele volta ao seu trabalho no mesmo pé de igualdade com outro trabalhador do mesmo setor se acabou a suspensão o motivo da suspensão do seu contrato de trabalho ele é trabalhador como os demais e a constituição veda a discriminação então nós temos esse princípio também muito forte enraizado e a solução tem sido pela justiça e a justiça tem acolhido todo esse estudo principiológico de proteção ao trabalhador e em alguns casos condenando a empresa a pagar os salários atrasados a jurisprudência como falado uma importante fonte do direito ela traz para todos nós um grande limiar um grande horizonte ela conduz o estudante o operador do direito a novas reflexões ela produz súmulas enunciados ela baseia textos normativos reformas jurídicas enfim tudo à luz do que a jurisprudência tem entendido e nesse caso chama atenção para o tratamento espetacular que a jurisprudência dá para resolver o limbo jurídico ao empregador não é dado recusar o retorno do trabalhador às suas atividades após a alta médica do INSS sob o fundamento de que o médico do trabalho da empresa considerou inapto se a empresa não concorda com a alta médica previdenciária do trabalhador deve recorrer da decisão da autarquia e destruir a presunção de capacidade atestada pelo médico do INSS e fazer valer a posição do seu médico não pode o empregador ficar na cômoda situação de recusa em dar trabalho e carrear aos ombros do trabalhador uma situação de limbo jurídico trabalhista e também previdenciário a própria sorte relegado a sua sorte sem receber salários e tampouco benefício previdenciário tal conduta não encontra sintonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho aqui uma breve citação de um julgado um TRT da segunda região processo 000 1782 45 2010 502 0023 uma decisão trabalhista do TRT da segunda região tribunal regional do trabalho da segunda região um caso em que se discutiu o limbo jurídico previdenciário um tema totalmente empolgante um tema atualíssimo controvertido sobretudo na prática limbo jurídico que é essa situação fática não resolvida pela lei e a legislação ela aponta alguns caminhos e nós temos que procurar o direito do trabalho é direito previdenciário e conectá-los trazer para esse assunto os seus princípios os seus valores que aqui andarão juntos e aqui eu tenho que fazer um estudo sobre a suspensão do contrato de trabalho que é diferente da interrupção desse mesmo contrato de trabalho e mostrar aqui as obrigações de ambas as partes seja do empregado seja do empregador já que o contrato ele é bilateral e aqui essa temática ela é melhor resolvida à luz de princípios boa fé objetiva dignidade da pessoa humana valor social do trabalho o valor social da própria empresa princípio do indúbio promísero aquele que toda interpretação é pela parte mais vulnerável como também eu tenho a oficialidade do ato administrativo o ato ele existe ele tem que ser respeitado pode até ter as suas inconsistências os seus erros mas ele ainda é oficial e tecnicamente prepondera sobre o parecer do médico da empresa logo aqui a jurisprudência traz uma solução para o caso reconhecendo que aqui eu tenho ofensas ao trabalhador a sua dignidade ele é colocado numa situação sem proteção de quem quer que seja jogado num limbo jogado numa zona cinzenta sem uma proteção objetiva da legislação limbo jurídico previdenciário uma situação uma temática envolvendo o direito previdenciário todos os seus aspectos seja quanto ao benefício em si seja também quanto ao tratamento que o direito previdenciário traz para o contrato de trabalho muito obrigado desde já convido os senhores e as senhoras para a nossa próxima aula ainda dentro dessa temática atualidades do direito previdenciário um grande abraço e até lá tem dúvida sobre o assunto é só mandar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br 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 Tchau.